Agora veja pra quem Caio Castro dá um carro e uma moto. O ator Caio Castro participou de um leilão organizado pelo Instituto Sabrina Sato em prol das crianças. Com um público infantil grande, Caio falou sobre o evento. Não, sem dúvida. Eu vim de um público jovem, eu vim de malhação, mas as crianças que me acompanhavam eram crianças ainda. Então, acho que o universo desse evento hoje, dessa coisa bonita que está acontecendo, acho que é totalmente pertinente a minha presença. E desde o começo da minha viagem também, quando a gente pensou em cruzar dos Estados Unidos para o Brasil, a gente queria já doar o carro. Enfim, eu queria doar de uma maneira que eu costumo fazer, as minhas mãos. E aí, quando eu fiquei sabendo, teve o convite do pessoal aqui do evento da Sabrina, eu falei, Daya, tá bom. Eu não me sinto muito confortável ficar mostrando essa parte, mas tudo bem. Acho que vale, pelo menos que as pessoas vejam e sintam a vontade de fazer isso também. O que você deixa mais realizado atualmente, assim, fazendo? Pô, essa pergunta também é difícil, né? Tá tipo Xuxa. É uma pergunta ou uma palavra, viu? Você, várias coisas me deixam realizado, assim. Acho que isso de hoje me deixa muito realizado. Poder tirar um sorriso de alguém de uma certa forma e saber que não só eu que tô feliz. Mas acho que isso me deixa mais feliz ainda. Acho que não mais feliz do que a pessoa que tá recebendo esse tipo de ajuda, assim, ou esse tipo de carinho. Mas me deixa muito, muito feliz. Mas será que Caio pretende dar lance em alguma coisa do leilão? Eu não sei o que que tem, mas por que não, né?